Bom dia, boa tarde, boa noite investidores, tudo bem com vocês? Preparados para mais um vídeo? Aqui quem fala é o Matheus do canal Como Lucrar na Net. E o objetivo do nosso vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como está instalando um indicador que mostra a direção do mercado no momento, tá bom? Utilizando o MetaTrade 5. Se você já gostou, fique comigo. Lembrando que qualquer tipo de operação do mercado financeiro independente, qual for seu investimento, você pode perder dinheiro, eu não me responsabilizo pelas mãos das informações educacionais passadas nesse vídeo. Com dedicação ao meu estudo, é possível se me virar no mercado financeiro. Lembrando, isso não é conselho sobre investimento. Meus amigos, aviso 2021, dois vídeos por dia, um às 11 horas e um às 18. 11 horas parte mais teórica e às 18 parte mais prática. Nós estamos agora no dia 5 de maio, nós estamos a tempo real no canal. Inclusive, se você estiver vendo esse vídeo hoje e quiser solicitar algum vídeo para o mês de maio, comente aí embaixo o que eu estarei fazendo, tá bom? Se você é novo aqui, temos diversas playlists, desde 20 estratégias de setup completo para estar operando no Forex, Mininds, Minidólar, ações, commodities, até como você conseguir uma renda extra para conseguir investir conosco aqui no canal. Temos também como começar a investir, temos de tudo, tá? Esse canal foi feito para você. A única coisa que eu peço em troca é se inscreva. E uma coisa eu prometo, jamais venderei curso aqui nesse canal. Eu estou aqui para te ajudar gratuitamente como eu não comecei, quando eu não tive, quando eu comecei, tá bom? Meus amigos, esse aqui é o indicador. Deixa eu diminuir minha cabeça. Ele é simples, o nome dele chama Wanda. E o que ele faz, meu amigo? Ele mostra para nós, no gráfico, a tendência do mercado no momento, tá? Eu já testei no Mininds, Minidólar, Forex, ele funciona muito bem, tá? Se você puder ver ele aqui, quando ele dá a linha aqui, na próxima vela a gente faz entrada e sai quando fica vermelho. Não tem segredo, vou mostrar ele funcionando agora no MetaTrade para você, tá bom? Se já gostou, já se inscreva por gentileza. Então, meu amigo, você colocou ele aqui, está funcionando, já vou ensinar como você está lá, tá? Fica comigo aí que eu vou mostrar. Então, quando ele mudou, deixa eu ver, ele está mudando aqui a tendência agora, tá? Mas eu vou usar um exemplo, deixa eu diminuir minha cabeça mais, tá? Vou usar ele um exemplo anterior, para a gente poder, deixa eu colocar minha cabeça aqui, tá? Para não ficar na frente. Beleza, aqui como que vai funcionar, tá? Ficou, a linha passou acima do zero aqui, aqui, está vendo? O zero ficou azul, você já traça aqui uma linha vertical. Traçou? Beleza. Qual que é o momento da entrada? Na próxima vela, tá? Então, você já sabe que a entrada vai ser aqui, tá? Cadê aqui o quadradinho? A entrada é na próxima vela que se abre. Por que na próxima, Matheus? Porque ela vai confirmar a tendência, tá? Outra coisa, quando você deve sair do trade, seria aqui, ó. Quando ela ficar vermelha, mais ou menos aqui. Não, quando ela ficar vermelha, aqui, opa. Deixa eu ver, meu mouse continua enroscando, gente. Acho que é o mousepad, eu troquei de mouse e não resolveu. Tá? Então, a sua saída é nessa vela aqui, quando trocou de cor, tá? Por que? Você sabe que o mercado já subiu aqui, se a gente pegar dessa vela até lá. Tá? 0,24%, aí 187 pips, tá? Mesma coisa aqui, tempo real, você pode ver, ó. A entrada aqui, se a gente fizer nesse momento, ó. A entrada é na próxima vela. Que é essa, tá? Ó, pode ver que ela tá azul e tá comprando. E a gente deixa até ela mudar de cor. E você pode ver que a direção do indicador, ela está pra cima, ó. Se você traçar uma linha, tá subindo, ó, rumo ao topo, tá? Então, é uma tendência de alta, ela confirma a tendência de alta aqui, tá? Ah, e como que eu instalo? Vou te ensinar agora sem prate, sem segredo, tá? Deixa eu colocar minha cabeça aqui do lado. Primeira coisa que você vai fazer, se você já acompanha o canal, você já sabe. Deixa eu já excluir ela aqui, esse indicador. Deixa eu excluir ele, um minuto. Excluir, tá? O que que você vai fazer? Ctrl T. Aí você vai, Ctrl T, você vai em mercado, tá? Opa. Tá vendo aqui embaixo onde tá meu mouse? Deixa eu tirar minha cabeça daí do lugar. Você vai clicar em mercado, certo? E vai digitar aqui, um da UNDA. Uniforme November Delta Alpha, tá? Ele vai aparecer aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha que legal ele aparecendo aqui. Você clica nele e clica em instalar. Ele vai fazer um barulho, já vai estar instalado. Olha lá. UNDA é um indicador que determina a direção do trend e a força. O sinal sobre as mudanças de direção. O indicador usa os preços extremos do período para calcular o ratio, o valor entre as extremidades. Resumindo aí, se você instalou, tá? Eu, como vocês já sabem aí, se você tá chegando agora, eu só passo coisa que eu já usei, que eu já testei. Se você tá gostando, você já se inscreve, comenta, deixa o joinha, porque esse canal aqui não vende as coisas em troca de informação. Tô passando gratuito. A única coisa que eu peço em troca é se inscreva. Então, aí você entra aqui em indicadores. Deixa eu fazer o passo a passo, que é a última vez, o de ontem eu fiz muito rápido. Indicadores, marketing. E aí, você vem aqui e clica under. Inclusive, esse koala aqui eu vou estar fazendo em breve, tá? Então, você vai achar o under aqui embaixo. Olha o mouse. Vem aqui, arrasta ele. Qual é as argumentações? O período. Eu deixei 13, que é o padrão. Níveis. O que eu faço aqui em níveis? Está vendo? Opções níveis. Adicionar no zero, porque é aquela linha do meio. Aí eu coloco aqui, ó. Cor preta. Opa, green não. Vamos pôr aqui uma cor preta, pra ficar melhor. E um pouquinho mais grosso. Mesmo as cores aqui, ó. Se você quiser alterar, tá? Você pode alterar, não vou alterar. Vou deixar padrão. Eu só vou dar uma engrossada nelas. E clico OK. Certo? Aqui está o indicador, meu amigo. Ah, pra quem não sabe onde fica a boleta. A boleta fica aqui, ó. Está vendo, ó. Ou você clica aqui, ou Alt T, tá? Ó, Alt B ela já vem, ó. Alt T. Alt T, tá? E se você quiser aquela completona, é só você clicar aqui que ela vem também. Tá? Pra quem não sabe onde fica a boleta no MetaTrade. Aqui, você faz a entrada de compra, descine ou venda, tá? Deixa ela aí. E você pode ver, ó, que está confirmando o que a gente fez lá no começo do vídeo. A tendênciazinha. Se não tivesse o indicador, a gente poderia traçar uma linha aqui, ó. Tá vendo, ó? Uma linha aqui. E aqui tem um pequeno canal. Simples. Se você não sabe o que é tendência, tem já aí no canal. Tá? Ó. Simples, fácil, tá? Começa aqui no Doji. Tá? Então, o mercadinho está subindo aí, ó. Galera. Tá? Nos próximos 59 minutos. Continua. Você viu que deu a entrada quando eu comecei o vídeo, né? Meu mouse continua enroscando. É isso. Esse aqui é o indicador de hoje. Pronto. Subiu o que eu queria fazer. Esse é o indicador de hoje, tá? Ó. Vocês podem ver que ele está aqui, ó. Ficou azul. Na próxima vela, você faz a entrada. Fez a entrada. Se a gente tivesse feito a entrada daquela hora, lá no... Quando ele virou aqui, já está 0.05%, 41 pips, tá? Qual que é a diferença de pips e pontos? Pontos é para mini índice, mini dólar. Pips é para forex, tá bom? Ações também é pontos. Esse aqui é o indicador de hoje. Fácil e rápido. Espero que você tenha gostado. Esse é um indicador que mostra a direção através dos preços. Se você tem dificuldade para saber para onde está indo o mercado, ó, aqui está um indicador que pode substituir o MACD. Mas o MACD tem mais raiz, né? Pode substituir várias linhas. Você pode estar utilizando ele junto com o nosso suporte resistência, né? Deixa eu ver ele aqui. Regonizer suporte resistência. Que eu já passei. Esse indicador, eu estou utilizando ele bastante. Tem dado resultado, tá? E olha aqui. Vamos ver o que combina. Olha que legal. Se você reparar ele aqui, quando ele fica azul, na próxima vela aqui, ele rompe, tá vendo, ó? Ele rompe o suporte resistência. Então, você pode aconselhar. Galera, vocês que estão começando, no máximo, no máximo, você utilize aí três indicadores, tá? Mais que isso, você vai estar se perdendo, tá? Caso as informações acabam em redundância. E olha que legal. A resistência dela aqui, quando rompe, já está azul. Então, podemos dizer que o indicador onda, ele já dá uma adiantada no trade, tá? Então, olha que legal. Deixa eu tirar aqui. Trazer mais para frente aqui, ó. Eu queria fazer tempo real, mas não vai dar. Mesma coisa aqui, ó. Se a gente ver aquela resistência aqui, era a região de resistência aqui, ó. Desse dojizão gigante, tá vendo? E aqui também, mesma coisa aconteceu, ó. Quando ela ficou azul aqui, ela rompeu, ó. Ela rompe. Então, podemos dizer que o onda, esse indicador que instalamos agora, ele é uma previsão, ele pode prever, adiantar a nossa entrada no mercado. Se você quiser ter a certeza, é quando romper a região aqui da resistência. Mesmo assim, se a gente fizesse até ficar vermelho assim que rompeu, ó, até ficar vermelho, daria aqui por volta de 37 pontos, 0.05. Tá bom, meus amigos? É isso. Se você não... Esse indicador já tem aí no canal. Se você não viu, veja as bolinhas de resistência. Tá bom, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É isso. Frase do dia, meus amigos. Não há nada tão perfeito que não possa ser aperfeiçoar, tá? Por quê? Temos diversos indicadores, mas a gente pode estar se aperfeiçoando com a nossa técnica, o mindset, as dicas, as operações, um indicador aqui, você pode botar a tela com o indicador estratégia 18, o outro com o indicador novo, você vai comparando, sem pressa, não tenha pressa. Por quê? A nossa ferramenta de trabalho é o dinheiro. Então, nós temos que ter sabedoria, tá bom? Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, hoje eu estou gravando o vídeo Tempo Real 5 do 5 de 2021. E se você juntar 2, 2 mais 1 é 5. Então, temos 5 do 5 do 5. Quase que um número mágico, né? Mas que viagem foi essa? Se entra aí no grupo do Telegram, não se esqueça que juntos somos melhor, se inscreva no canal e que nem tudo é dinheiro. Muito obrigado e até a próxima.